Mentira que vocês não acessaram meu Spotify ainda, mano, tu é? Verdade que eles também não conhecem o meu outro canal de música? Mano, tu é? Clique no primeiro link na descrição! Léo Dubbs Oficial Olá, turminha! Versão Brasileira Léo Dubbs Oficial Nerd, me espera! Achei que eu tinha sido claro com você quando eu disse que não era pra fazer Izuku sofrer Você acha mesmo que eu quero ver o Midori e o Bakugo chorando? Eu fiz tudo isso porque ameaçaram machucar eles! Nem o Yayorozu, nem eu queremos casar Por que que isso dói tanto? Eu sei que o Todoroki não ama ela Será que um dia eu vou convencer o pai dele a me aceitar como um gênero para mim, Kachan? Nerd, você tá bem? Você tá bem, Izuku? Isso já tinha acontecido Me diz o que aconteceu Rapazes! Por favor, me perdoa Eu acredito em você Você pode me perdoar, vida Eu confio cegamente em você Mas quero ganhar a confiança do seu pai Por quê? Eu sei que no fundo você ama seu pai Mas eu quero que você seja feliz, Todoroki E quero que você esteja feliz comigo e com Kachan Farei o que for preciso para o seu pai nos aceitar E assim vocês dois serão felizes como eu estou agora Você ouviu tudo isso, não é? Indievo E aí, Kachan? E o Todoroki vai vir? Talvez o pai dele mandou ele estudar com a Momo Acho que estão na casa da família Todoroki Ele não entende que eles não serão felizes O que me preocupa é que o Natsu estará de volta em duas semanas Se isso continuar Tu e a Natsu vão brigar com o nosso pai É o Midori Eu já venho, Chuto Vê se cuida da Momo Olá, boa noite, Indievo Isso é pra você, senhor Indievo Não é muita coisa, mas foi o que eu consegui comprar com todo o meu dinheiro Eu não vou aceitar nada Vindo de você Xê, a porta se fechou sozinha É a casa madrigada Você foi muito mal educado Chuto, para de falar bobagem Você tá mantendo sua noiva esperando Isso também é mal da sua parte Se me permitir, direi que adiarei a consulta pra uma hora mais tarde Talvez haja algo de errado comigo Claro, fora isso eu fiz o filho dele virar uma borboleta Deku, esse senhor é assim É impossível ele aceitar a gente Nada é impossível, Kachan Eu só preciso de comida, cadeira e um cobertor Ah, você não pensa em ficar aqui até ele aceitar o presente, né? Você tá sem esperança, hein, Luco Por isso que eu te amo Vamos levá-lo na sua porta, amor E junto virá também Está bem Bem, vamos Você acha que eles podem me deixar na casa de Kiyoka? Quer dizer, podemos dizer que passamos a noite juntos pra ficar com Jiro essa noite Ao menos compra um café pra ele, né? Vamos apenas estudar Eu acho que sim Eu disse que não Oi, Dodoroki Oi, Momo Dodoroki e Momo Vão para o carro agora Vem pense em machucar Anda logo Vá para o carro Se ele disser algo doloroso pra você Eu estarei lá Tá tudo bem Que Kachan também esteja lá Eca, que nojo Pensei em ter dito Que não queria nada de você Não é da minha parte É em nome da Joeliri Eu não tô nem aí Eu tenho que tomar as decisões do meu filho Ele irá casar com a mom E ser feliz, entendeu? Tenho que levar a noiva do meu namorado Ela vai se casar com ele Mas não vai ser feliz Igual é feliz comigo Entendi? Olha, vamos fazer um acordo Você pega a sua regra E eu vou embora Se você deixar seu filho E ir embora comigo Eu pego seu presente E você sai Com seu filho Vá embora Com seu filho Vá embora Com seu filho Vá embora, seu moleque Com seu filho Eu pego a merda do seu presente E você vaza daqui Com seu filho Ah, tá bom Chega Quero ver se vai gostar É, parece ser bonito Feliz agora? Ainda bem que você gostou, meu sogro Agora é de osso Não me chame de sogro Tá bom, meu sogrinho lindo Todoroki, Katia Será que seu sogro gostou do relógio? Foi um detalhe bacana, querido Mas o meu pai não é fácil de conversar Não é fácil Mas também não é possível É melhor você dar um passo pra trás Se não quiser ficar com os ovos quebrados Ei, eu irei dormir Ei, de Todoroki Eles estão indo por esse caminho Algo de rato? Se você não queria o relógio que ele te deu Você não precisava jogá-lo fora Se você tivesse acabado de colocá-lo Diz que é Você perdeu algo assim Ou só diz mesmo que você não tem coração Ah, o que? Eu não tô bêbado não Sinto muito por ter perdido o equilíbrio Só o seu nome menino bonito Não, Caminari Você não tá ciente do que está fazendo Olha, o relógio parece novo É bem da hora Talvez alguém jogou fora É fofo Você acha que ficaria lindo em mim? Se você gostou, então vai ficar lindo É da hora esse vídeo É que eu não tô me sentindo confortável com essa É, gente Rapositas do meu coração É de uma gacha turma chamada no sol Que personagem me aparece no minuto 6 e 26 do vídeo? Responde aí nos comentários pra eu saber se você acertou Ou dá muitos corações para você Boa noite, pessoal Sinto muito pelo Caminari, tá doidão Pronto Vamos beber, menina bonita E olha, Todoroki Parece um relógio que eu dei de presente pro seu pai Caminari achou no lixo Parece novo, não acha? Joga esse cash pro rabo Eu fiz o jogo virado Eles querem apagar meu brilho Mas com ele eu vou te cegar